Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nova coluna do Barão de Tararé, a coluna sobre comunicação e trabalho. Aqui a gente vai discutir essa categoria tão importante, né, esse binômio comunicação e trabalho, mas também vamos falar sobre outros assuntos, como análise do discurso, recepção, plataformas digitais e, é claro, sobre a democratização da comunicação, uma bandeira fundamental que vai derivando todas as outras e tem ficado ainda mais complexa com os monopólios das plataformas digitais. Para estrear aqui a nossa coluna, a gente não poderia deixar de convidar a criadora do binômio comunicação e trabalho, desse pensamento de comunicação e trabalho que tem feito tantas pesquisas no Brasil, a professora Roseli Fígaro, que é, além de ser muito querida, é também coordenadora do programa de pós-graduação em ciências comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, jornalista, teve atuação no movimento sindical, é professora e coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho. Professora Roseli, seja muito bem-vinda à estreia dessa coluna. Oi, tudo bom com vocês? Muito obrigada pelo convite, Ana Flávia, o pessoal todo do Barão, todos os grandes amigos de longa data. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo algumas ideias para a gente conversar, não é? Então, todos e todas, estou aqui à disposição de vocês. Obrigada pelo convite. E essa coluna vai estar sempre à sua disposição também. Roseli, para começar, eu queria que você apresentasse um pouco o Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, que já tem já alguns anos, né? Tem uma trajetória bastante robusta, queria que você nos apresentasse um pouco o trabalho. Então, esse Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, que eu fundei e coordeno, ele está registrado, certificado no CNPq desde 2004. Então, nós estamos aqui quase beirando os 20 anos só de certificação. E temos, ao longo desse trajeto, desenvolvido muitas pesquisas que articulam, como o Ana colocou, esse binômio Comunicação e Trabalho. Então, o que é isso, né? As nossas pesquisas, desde o mestrado, depois do doutorado e as que desenvolvemos no Centro de Pesquisa e também com os nossos alunos, pesquisadores de mestrado e doutorado, foram confirmando essa inter-relação profunda, ontológica mesmo, entre o trabalho, a atividade humana de trabalho e a atividade humana de comunicação. Então, não dá para trabalhar sem se relacionar, sem se comunicar. E a própria atividade de comunicação também é um trabalho. Então, esse eixo que tem uma concepção, vamos dizer assim, teórica, filosófica, antropológica, de como a espécie humana se constitui, se constitui nesse processo de atividade pela sobrevivência, para constituir a vida, e nisso trabalha e se comunica. E é assim que nós nos desenvolvemos como seres humanos, construímos civilização, construímos sociedade. Então, isso é uma visão que parte de uma questão muito objetiva do próprio desenvolvimento da espécie. E com isso, essa objetividade, então, ela se materializa na construção de ferramentas, de tecnologias e de sentidos, de conceitos. Então, só para terminar essa parte, a gente pensa que trabalho e comunicação é um binômio que constitui fundamento para criar, vamos dizer assim, inclusive subjetividade. A subjetividade está permeada pela produção de conceitos. A produção de conceitos está permeada pela nossa experiência de vida na construção de ferramentas, de tecnologias e tudo mais. Então, é tudo muito vinculado. O que a gente faz no centro de estudos é potencializar essa abordagem teórica, buscando também, metodologicamente, observar o trabalho, observar o trabalho nas suas condições mais próximas, não tomar o trabalho, a princípio, só como emprego, e, portanto, só sofrimento, só exploração e tal, no contexto do capital, mas mostrar essa questão fundamental, contraditória, e que a comunicação é capaz de revelar, os processos comunicacionais revelam, ao serem mobilizados, a contradição das situações de trabalho, que, ao mesmo tempo, são situações de profunda exploração, de densificação, geralmente, do tempo de trabalho, da exploração e tudo mais, mas também têm uma potência, melhor dizendo, têm uma potência de produção de sentidos, de produção da própria vida, da subjetividade, da identidade, de resistência, de autorreconhecimento. Então, nós precisamos entender essa chave. A gente vem procurando fazer isso em estudos no Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, a partir de orientação de vários doutorados sobre o estudo dos processos comunicacionais em fábricas, no CEAGESP, como fizemos com o mestre Jamir Kinochita, e, sobretudo, nos meios de comunicação, entre os trabalhadores da comunicação. Acho que é isso, Ana, que eu posso simpatizar. É importante, a Roseli tem uma frase que, ela é minha orientadora também, então, nós que convivemos juntos através das aulas, que a comunicação é um espaço contraditório, como ela mesmo falou aqui. E é engraçado, Roseli, que a gente vê hoje uma certa perpetuação, principalmente nas plataformas digitais, de uma comunicação dita não violenta, como se a comunicação fosse responsável por estabelecer consensos e unidades. Então, eu queria trazer essa observação aqui, porque o que a gente percebe é justamente o contrário, que a comunicação revela as contradições. Não é, Roseli? É, Ana, seria muito fácil adotarmos posições teóricas de filósofos importantes, inclusive, que estão vivos, contemporâneos e tal, que acham que o papel da comunicação é criar consensos. Isso é uma visão idealista, não está baseada na objetividade do desenvolvimento das forças sociais das sociedades. A comunicação é um processo de interação humana que revela os conflitos da sociedade, que revela as contradições sociais, as das classes sociais, as disputas por poder, por interesses e tudo mais. Então, nós temos que entender que no jogo da comunicação se joga também o jogo da sociedade. Não podemos apartar e achar que a comunicação é um tratamento que você vai dar para a sociedade doente. Então, a comunicação vem para curar, vem para estabelecer a paz. Isso existe, isso é falso. O que é possível, sim, por meio da comunicação, construir, identificar os problemas, identificar as contradições, mas agir nessas contradições dentro do cômputo das forças políticas. E à medida que isso vai sendo trabalhado pelas forças sociais, a comunicação vai revelar, então, as soluções que a sociedade foi encontrando. Mas também é óbvio que o tal discurso do ódio, ele não é um discurso pelo discurso gerado no campo da comunicação. Ele é uma representação dos dilemas e dos conflitos da sociedade, que se manifesta. E se manifestam esses discursos hoje de forma forte nas redes sociais, nos veículos de comunicação, porque nós estamos muito mais hoje com a nossa vida midiatizada, como diriam outros teóricos, do que há 30, 40, 50 anos. Não é verdade? Então, se você tinha o espaço dos mídias, vamos dizer assim, na TV aberta para a grande parte da população brasileira, ou a grande maioria da população brasileira nos anos 80, e você tinha já uma forte percepção de como esses discursos circulavam, por meio, inclusive, do reforço de estereótipos, de preconceitos, até mesmo nos programas, e nos programas de humor, na telenovela, nos jornais, hoje, imagina, você tem não só a TV aberta, que você tinha um horário para assistir, porque trabalhava, mas você tem o tempo todo o quê? A mídia móvel do celular, que você está não só tendo contato com a produção midiática de TV, mas das redes sociais, e de outros grupos, e de outras fontes. Então, a nossa vida está muito mais mediada pelos meios de comunicação, e, portanto, essa fala, que é produzida por diferentes vozes e discursos sociais, está muito mais presente. E interessante que, embora tenhamos muito mais veículos e meios e tal, os discursos hegemônicos são os que mais circulam por essas redes todas. A gente devia te perguntar. Ora, se temos mais meios de comunicação, se temos mais potencialidade de falar, por que a gente não faz, então, pela comunicação, o aplacamento desse discurso de ódio? Por que ele só cresce? Porque é um sintoma dos tempos que vivemos. Então, é uma coisa mais complicada. Eu quero falar sobre isso mais para frente, e até outro programa, porque também tem a própria fragmentação dessas novas comunicações, que proporcionam que você só veja na rede aquilo com que você concorda. Mas, Roseli, falando agora sobre o trabalho dos comunicadores na mídia alternativa, o Barão de Tararé é um centro de estudos da mídia alternativa, visto por muitos desses comunicadores que fazem essa comunicação, e eu sei, participei da fase, da primeira fase da pesquisa que o Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho realizou sobre os comunicadores em mídias alternativas, em arranjos alternativos, como a gente fala no projeto. Quais foram os principais resultados obtidos na pesquisa? Bom, é preciso situar que a mídia independente alternativa sempre existiu, não é verdade? Mesmo no jornal impresso, nas poesias populares, enfim, nas várias formas e nas formas, nos vários tipos de meios e de estruturas discursivas para divulgar ideias alternativas de resistência, de independência. Então, elas se organizam de formas diferentes. Na conjuntura atual, com a internet, o que nós pensamos, e muitos divulgaram e pesquisaram essa temática, de como a internet propiciou o barateamento dos meios de produção e a possibilidade, então, de cada um de nós, as pessoas que têm uma ideia, que têm uma aspiração de colocar suas ideias em circulação, se torne o autor de uma mídia, o produtor de uma mídia, o autor de uma... Então, toda a corrente de blogs, os tais blogueiros independentes, pela democracia populares e tal, do início dos anos 2000 e tal. Depois, com o avanço também da internet e do digital, nós tivemos a possibilidade de avançar ainda mais, de tornar essa produção ainda mais sofisticada, eu digo não só como um blog, um veículo individual de um profissional, de um jornalista ou de uma pessoa, de um ativista, enfim, mas também de formar grupos e buscar ser mesmo uma voz, um veículo de comunicação que se constitui com a intencionalidade de produzir um discurso que se alterna, vamos dizer assim, que se coloca em contraposição, na melhor dos sentidos, aos discursos circulantes nos grandes veículos de comunicação. No sentido mais amplo, de forma independente mesmo das mídias tradicionais, das mídias conhecidas como grandes empresas, como oligopólios, ou mesmo empresas tradicionais. Esse é um movimento grande que acontece sobretudo nas capitais, mas também no Brasil todo, de alguma forma, e na América Latina também, é que dessa aspiração de produzir o seu próprio veículo de comunicação, mas aí adensado também de um outro aspecto, como alternativa de trabalho, porque no século XXI, a tradicional precarização das condições de trabalho dos jornalistas, dos comunicadores, ela entrou numa nova fase, numa fase bem diferente, numa fase em que o modelo de negócio, sobretudo do jornalismo, vem se alterando muito, e o modelo de empresa que nós conhecemos, sobretudo na segunda metade do século XX, ele se desestrutura completamente. Isso traz para o trabalhador da comunicação um número grande de desemprego, um elevado desemprego, e o desalento mesmo quanto ao futuro da profissão, de como vai exercer a profissão e tal. Então, essa situação também estimula que profissionais, que jovens que acabaram de se formar e que têm muita aspiração de fazer jornalismo, de fazer comunicação alternativa, dada a facilidade dos meios de produção, porque ninguém precisa ser dono de uma rotativa ou de pagar uma impressora, você põe na rede, usa as plataformas, e aí é que é o problema, para fazer o seu veículo de comunicação. Então, nós vamos estudar isso, nós vamos estudar o que estimula a formação dessas iniciativas, e aí denominamos essas iniciativas de arranjos, porque elas não são empreendimentos, não vamos entrar nessa história, porque isso é um discurso que está marcado ideologicamente com determinados valores que, no meu modo de ver, são ilusórios para a situação grave de precarização do trabalho, também não são startups no sentido, olha, vamos, a nossa estrela vai subir para o céu, é porque vamos ganhar um investidor aqui, vamos, não, são iniciativas... É a unicórnio que eles chamam, né? Nós vamos estudar uma unicórnio. Ou seja, o diferentão, né? Tem uma coisa na testa, né? Mas, enfim, nós percebemos que essas iniciativas eram de muito empenho do ponto de vista pessoal, das pessoas, dos grupos, de muita vontade, de muita esperança, de muita dedicação, porque muitos trabalham na iniciativa depois do emprego, e de muita vontade de fazer um jornalismo diferente. cada um com a sua visão do jornalismo diferente, mas, enfim, fazer um jornalismo diferente, melhor, prestar um serviço público, né? Então, essa, essas duas aspirações, elas mobilizam, junto à facilidade dos meios de produção, um arranjar-se, um arranjar-se para o trabalho, para a produção de algo importante que pode vir, inclusive, a gerar proventos para suster o dia a dia desses trabalhadores. Então, nós temos muita esperança nisso. E esse foi o estudo, que nós mapeamos 70 desses arranjos na cidade de São Paulo, o Grande São Paulo, e desses nós aprofundamos o estudo amostral de, com entrevistas, grupo de discussão, com 29 desses arranjos, e, vamos dizer, desenhamos aí alguns resultados importantes. que são um dos resultados, são diferentes tipos de iniciativas, de arranjos, de linhas editoriais, de práticas jornalísticas, comunicacionais, que mobilizam também diferentes experiências de profissionais, desde profissionais mais consagrados, mais velhos, até jovens, profissionais recém-formados, ou jovens com alguma experiência, mulheres, muitas mulheres, jornalistas, jovens jornalistas, querendo também contribuir, e com uma linha editorial vinculada à questão das diversidades, vinculada também a pautas de sustentabilidade, as questões mais políticas, e a noticioso mesmo, mais geral. Então, eu acho que é uma riqueza que nós temos que fomentar, nós temos que ajudar, e aí políticas públicas, foi a conclusão do nosso estudo, são fundamentais. Se nós tivéssemos os arranjos alternativos e independentes atuando com força nesse processo da COVID, a informação teria chegado aos lugares necessários, e eu tenho certeza que menos pessoas haviam, teriam morrido, não é? porque esse papel da informação é agora, é nesse momento, nós não temos forças, recursos para que essa gente trabalhe, produza informação para o seu local, para o seu público, com informação de qualidade. Então, isso é uma pena, nós precisamos viabilizar isso. Foi isso que o nosso estudo mostrou. Isso é muito interessante, Roseli, porque você, pela sua fala, a gente percebe que há também dois tipos de comunicadores, aquele que estava dentro da redação e saiu, foi fundar seu blog, e também tem uma nova geração que nem chegou a passar pela redação tradicional e que se reinventa e também traz inovações importantes para o jornalismo. Sem dúvida, o papel dessa turma é muito importante na diversidade e pluralidade de informação, como você está falando da COVID. Mas eu sei também que tem dois pontos muito inovadores que a pesquisa traz, que é essa questão do tempo, a publicidade que a gente fala, que é tão, é mais comum a gente ver nos meios tradicionais, mas que no meio digital, no ambiente digital, deu uma sacudida, né, Roseli? A gente pode continuar chamando de publicidade ou a gente pode ter uma outra classificação para essa certa periodização, se é possível a gente falar em período ou não, o que você acha? Bom, o que o nosso estudo mostrou aí nessa segunda fase, como você diz, onde nós, veja, nós analisamos, o que eu chamo de um estudo 360 graus, nós analisamos as condições de trabalho desses arranjos, quem são, como são, como funcionam, como se estruturam, o que mobilizam, e depois o que eles produzem, quer dizer, que tipo de jornalismo eles produzem, por isso que nós chamamos de 360 graus, então eles são capacitados a produzir jornalismo e posso dizer que são, não é que são, sim, com pautas muito diferentes e tal, cada um com a sua linha editorial, seu perfil. E o que a gente viu na média geral? Que tem um jornalismo ali de qualidade, tem ali muita inovação, e que os grandes conglomerados estão de olho nessas inovações porque eles são, não precisam pagar nada para essa gente, esse que é o problema, eles estão fazendo, desenvolvendo experiências que estão sendo captadas e aproveitadas por outros, sem dar nenhum recurso para essa gente que está se expondo e que está experimentando, que está inovando. Aliás, o trabalhador sempre inova e nunca ganha nada para isso. o que é que tem de novo e que muda as chamadas teorias do jornalismo? Que aí não vou entrar nessa história, que é muito mais complicada, mas eu posso dizer que dois eixos importantes que balizam as teorias do jornalismo estão sendo reconfigurados. a ideia de atualidade e que junto com ela a ideia de periodicidade, não de publicidade, acho que você quis dizer periodicidade. Então, a atualidade, veja, a atualidade, vamos pensar aqui comigo, a atualidade no começo do século XX, quando nós não tínhamos nem carro aqui em São Paulo ainda, tínhamos charrete, carroça, trem, não tínhamos telefone direito instalado, as pessoas, não é pouco só, não é? E o que é a atualidade aí? Na Guerra do Vietnã, renomados jornalistas que acompanharam a guerra, fotógrafos, diziam que demorava seis dias para uma foto que foi tirada lá no cenário da guerra para ela ser ampliada e veiculada num jornal num país como o nosso. Seis dias. Então, isso é atual. Em 1960. O que é atualidade hoje? Não é? Então, esse conceito de tempo é uma construção social, o tempo é uma construção social, assim como o espaço. A noção de espaço, nós temos 500 quilômetros que nos distancia daqui a não sei onde, sei lá, não é? Mas qual é a noção que nós temos desse espaço agora, por exemplo, com essa experiência do trabalho remoto, das relações remotas que não podemos ser, não podem ser presenciais? é uma noção também dada, construída pela experiência social. Então, o que eu estou querendo dizer é que no jornalismo a ideia de atualidade e periodicidade mudaram, não é? Mudaram e reconfiguraram o discurso jornalístico, as rotinas produtivas, o trabalho na redação, nem tem mais redação, não é? Certo? A redação é um espaço ou outro imaginado no virtual, mediado por um monte de aplicativos e tal, mas aquela interação muitas vezes não se tem mais. Essa é uma outra questão, não é? Também o que são relações interpessoais. Então, veja, a gente tem que ter uma cabeça aberta para entender isso e os problemas e as benesses que essas mudanças trazem. Então, a noção de periodicidade, então, se a atualidade ganhou um valor preponderante para o jornalismo. A atualidade hoje é mais relevante do que já foi, porque a atualidade é premente. Se eu olho um portal de notícias às nove horas da manhã e vejo uma notícia e ao meio-dia tem a mesma notícia, eu vou achar que não está mais atual, aconteceu mais alguma coisa que eles não estão noticiando. Por quê? Não é verdade? Imagina pensar que nós podemos fechar um jornal na sexta-feira à noite e divulgar esse jornal, circular esse jornal na segunda de manhã. Isso não cabe mais, não é verdade? Então, o que isso demanda em termos de organização jornalística, de cobertura, de rotina produtiva, de circulação, de relações econômicas. Então, nós vimos isso, que a ideia de atualidade contemporânea, ela não segue mais a noção de periodicidade que seguia antes. Então, matutino, vespertino, noturno, depois diário, semanário, mensário, jornal nacional às oito da noite, um diário, um telejornal diário. Não, não é mais assim. Nem aqueles informes extra, aconteceu agora, extra, extra, também não adianta. Então, nós vimos que há um regime de publicação diferente. Então, nós sugerimos suplantar o termo periodicidade para estudar a característica de cada veículo como regime de publicação. Regime de publicação atende muito mais a essa lógica do processo produtivo, da premente atualização e dos recursos que cada veículo tem, da linha editorial, ou seja, leve em conta mais o dispositivo comunicacional que foi acionado. Então, regime de publicação para nós é o que, um conceito advindo da análise do estudo, desculpa, do levantamento da atualização dos sites, dos arranjos, do trabalho dos jornalistas. Isso é muito importante e é importante a gente lembrar também para os nossos telespectadores que a pesquisa se baseou, a amostra da pesquisa se baseia no ambiente digital. Então, são sites e blogs, como Roseli falou, a gente chama de site, mas que nasceram no ambiente digital. Então, isso é importante para demarcar esses resultados também. Roseli, eu estou sabendo que está saindo do forno mais uma pesquisa do CPCT, que é sobre como trabalham os comunicadores durante a pandemia, está saindo a fase 2, mas já teve a fase 1 no ano passado, justamente há um ano. Quais foram os resultados também dessa pesquisa que analisou o trabalho dos comunicadores? Como que está o trabalho dos comunicadores nesse grave momento mundial? Pois é, Ana, nós fizemos a primeira pesquisa no contexto do primeiro mês da pandemia do afastamento social, foi abril de 2020. E nós tínhamos bem guardado a nossa intenção de fazer um pós-pandemia. Pensamos assim, em agosto a gente já vai estar fazendo outra pesquisa, escrevemos um projeto, mandamos para as agências para fazer um pós-pandemia, mas infelizmente não deu. E esse ano nós estamos depois de um ano replicamos o questionário, ampliamos o questionário à luz do que encontramos no ano passado e agora estamos na fase de análise. Então, quase dobramos o número de respondentes agora nessa segunda experiência de pesquisa. Agora, o que vimos no ano passado foi bem doloroso e os números que as pesquisas mais recentes, tanto da FENASG quanto do DIEZEN, mostram, é aquilo que a gente já vinha vendo ali no começo do 2020. Então, o trabalhador da comunicação teve muito intensificado o seu ritmo de trabalho. Então, quem continuou trabalhando, seja em que condição for, home office, híbrido, com corte de salários, mesmo com aqueles que tiveram redução no papel das horas de trabalho, a intensificação do ritmo de trabalho, aumento da jornada de trabalho também. Então, é uma densificação bem expressiva dita por eles. E o que isso traz? Dentro do contexto de pandemia, de afastamento social e excesso de horas de trabalho, isso causa, claro, um ambiente em que de adoecimento. O adoecimento, se não dá pela COVID, se dá por questões emocionais, por estresse, por excesso de trabalho, enfim, uma série de distúrbios que começam do sono, que começam pelo sono, aí as dores no corpo, a coluna e etc., todas aquelas coisas tradicionais que nós conhecemos e que já eram apontadas naquela perspectiva do começo da pandemia nas respostas desses trabalhadores. Também foi apontado que muitos perderam postos de trabalho, perderam projetos, perderam recursos. E uma coisa que também foi perguntada pela pesquisa e que foi perguntada novamente agora é como fazer a gestão do trabalho e da casa naqueles que estão em condição de home office. Então, nós tivemos um retorno bem expressivo de declarantes que trouxeram esse drama, essa dramática mesmo, que se você, por um lado, economiza tempo no transporte, porque não fica nessa injunção da cidade de São Paulo com transporte, transporte público e tal, por outro, você tem um problema de fazer a gestão do trabalho num ambiente privado, doméstico, do lar, que você não mora muitas vezes em condições de você ter um espaço próprio para o trabalho, você tem que trabalhar na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, e depois quem tem filhos, 40% dos respondentes tinham filhos, declararam ter filhos, quando acompanhar o estudo das crianças, às vezes só tem um computador, então aí começam os conflitos e os problemas, e esses problemas, eles sempre acabam no colo das mulheres, né, as jornalistas, mulheres que acabam acumulando no ambiente privado do lar, esse lado também de fazer essa gestão dos cuidados, agora todos, mesmo homens, declararam os embates, as dificuldades de fazer, os dilemas mesmo, de fazer essa gestão, ah, é muito bom trabalhar no home office, tal, mas é o problema do computador, o problema do vizinho, o problema que eu não tenho as condições, né, não tenho, eu preciso fazer trabalho de rádio e eu não tenho o estúdio, o barulho do homem que vende a pamonha entra no meu trabalho do rádio, não é verdade? O caminhão do gás está passando, eu não vou poder gravar agora, eu não tenho a luz, a câmera que eu preciso para fazer isso, e eu não tenho suporte, banco de dados, dados de imagem, de som, para viabilizar o meu problema, o meu pro trabalho, se eu trabalho numa grande empresa de mídia, numa TV, num rádio, não é? Ou se eu trabalho num site, são especificidades, vamos dizer assim, que requerem instrumental, condições de trabalho que a casa não permite, então essa foi a maior dramática, e agora nós estamos curiosos para saber se nessa segunda resposta os trabalhadores superaram essas dificuldades ou não, como estão fazendo essa gestão, não é? Isso nos interessa muito, como é que está a densificação do trabalho, e as condições de saúde, como estão? A pesquisa da FENARG mostrou, não é? A da Federação Nacional dos Jornalistas mostrou, e mais de 190, quase 200 jornalistas até o final de março haviam falecido de COVID, não é? Porque estavam aí. A pesquisa do Diese, que saiu recentemente, ontem, essa semana, mostra que os comunicadores são a terceira categoria mais afetada pela COVID nas condições que trabalham, não é? Então, mais do que os trabalhadores do transporte, vejam só, isso foi uma grande surpresa negativa, inclusive, não é? E nós temos que pensar isso, nós temos que pensar o que isso significa, não é? Em termos de trabalho, de condições de produção da informação, não é? é, sem dúvidas, a pandemia, ela tem acelerado bastante transformações no mundo do trabalho, é muito importante essa pesquisa que o CPCT está fazendo, que fez já, na primeira fase, já apontava deterioração do salário, como você, de repente, ter que pagar todas as suas despesas da casa, né, que aumentaram muito, os equipamentos, também mostrou, né, Roseli, que as empresas de comunicação estavam, de certa forma, até despreparadas para esse processo, né, de digitalização mesmo, né, então, a gente aguarda aqui com muita ansiedade a próxima, os próximos resultados da pesquisa fase 2, e eu, já estamos ultrapassando o tempo combinado com você, eu queria muito agradecer a sua participação aqui na coluna, que a gente possa fazer mais encontros, debater mais esses assuntos que são tão importantes e tão caros, principalmente para aqueles que constroem a mídia alternativa, como é o nosso objeto de discussão hoje aqui nessa live, e é também comunicação e trabalho, né, já dizia o Engels, na Dialética da Natureza, que é o trabalho e ao mesmo tempo, e logo depois dele, a linguagem, então, sem dúvida, são duas, são duas categorias, a comunicação e o trabalho, esse binômio formulado para Roseli, são muito importantes para a gente poder observar a realidade e intervir na realidade que a gente vive. Roseli, muito obrigada pelo seu tempo, Roseli saiu da aula correndo aqui para participar da nossa coluna, muito obrigada, Roseli. Eu que agradeço a oportunidade, e fica aqui um ponto para a gente discutir numa próxima oportunidade, como tratar dos novos arranjos, mediados, né, com suporte das plataformas, o que isso significa para nós, não é? Mais um problema para a gente enfrentar, não é verdade? Então, muito obrigada, Ana, muito obrigada, pessoal do Barão, grande abraço, queridos todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal, está aqui o endereço do CPCT rodando na nossa live, e também vai ficar lá o link no site do Barão para vocês poderem entrar e acompanhar todas as publicações e o trabalho do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da ECA da USP. Obrigada, gente, tchau, tchau.